Queremos Deus, homens ingratos, ao Pai Supremo Redentor. Sou mão da fé, os insensatos erguem-se em vão contra o Senhor. Dá nossa fé, ó Virgem, cobrado abençoai. Queremos Deus, que é nosso Pai. 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 Queremos Deus, com o aflito, ó doce Pai, vem repetir. Aos vossos pés, não neste grito, que aos pés de Deus parei subir. Dá nossa fé, ó Virgem, cobrado abençoai. Queremos Deus, que é nosso Pai. 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 Queremos Deus, a Santrina, que nos levou na sua cruz. Que leve a escola e oficina, a lei de Cristo, amor e luz. da nossa fé, ó Virgem, cobrado abençoai. Queremos Deus, que é nosso Pai. Queremos Deus, que é nosso Pai. Queremos Deus, que é nosso Rei. Queremos Deus, que é nosso Pai. Queremos Deus, que é nosso Pai. Amém. Amém.